Galera, sejam bem-vindos ao Guia de Compras da Black Friday do Adrenaline, um oferecimento da Intel. Nessa série de vídeos, nós vamos ajudar vocês a encontrar os melhores componentes para vocês fazerem o upgrade da máquina que vocês têm aí em casa, seja trocando processador, placa de vídeo, placa-mãe, SSD ou, quem sabe, até uma mexida no seu setup, atualizar seu mouse, seu teclado ou o seu headset. Nesses vídeos, nós vamos mostrar para vocês quais são as principais características que vocês precisam cuidar nesses produtos, quais são as especificações que fazem mais diferença e também vamos indicar alguns que são os produtos que a gente já testou, que a gente sabe que são relevantes no mercado, para ao longo de todas essas promoções que vão rolando, vocês já terem algumas referências de um bom mouse, de um bom processador, para já estar no radar de vocês. E depois dessa série de vídeos, na quinta-feira, nós também vamos estar com vocês em lives. Então, vamos começar transmissões ao vivo, cuidando os preços, junto com a galera do chat, buscando as promoções mais interessantes que estão rolando. Então, não esqueça de se inscrever no canal, tanto para ficar sabendo quando saem os nossos próximos vídeos desse nosso guia de compras, como também para quando nós entrarmos ao vivo e, junto com vocês, procurarmos aquele upgrade para a sua máquina. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre armazenamento, que é um dos componentes mais importantes no seu computador, especialmente quando você quer ter aquela máquina ágil, aquela que você liga, os aplicativos já abrem na hora, que você consegue alternar entre um programa e outro. Outros componentes também são importantes, como memória RAM e processador, mas um dos mais cruciais é esse carinha aqui. É o SSD, ou for o armazenamento que você tem em sua máquina, porque é daqui que os arquivos vão ser carregados para estarem disponíveis na memória RAM, no processador. Então, se esse cara não entrega esses dados de forma ágil, o resultado é aquela tela de desktop que não avança. Nós temos alguns conjuntos de modelos e opções, mas o primeiro fator que você tem que levar em consideração é as possibilidades que existem na sua máquina atual. Principalmente computadores mais antigos podem estar limitados à conexão SATA. Essa é uma tecnologia um pouco mais antiga, está presente há muitos anos na indústria, e esse conectorzinho aqui, às vezes, é o único disponível em seu computador de mesa, ou especialmente em notebooks mais velhos. Então, pode ser que você tenha um HD nesse formato, então o único upgrade possível de um SSD para o seu PC é colocar no lugar um SSD no formato SATA. Ele não é tão rápido quanto tecnologias mais recentes, como o M.2, que está cada vez mais popular, mas acredite, mesmo limitado ao SATA, vale a pena você trocar o seu HD SATA por um SSD SATA. Vai dar um impacto legal na agilidade do sistema, mesmo no seu notebook um pouquinho mais antigo. E quais são as nossas recomendações? Vamos começar pela galera que está limitada ao SATA, que vai ter que comprar esses dispositivos nesse barramento um pouco mais lento. Começando pelo SATA, nós temos a opção da Kingston, o KC600. É um dispositivo que já vai atender bem quem está procurando esse perfil de armazenamento. Também temos, pela data, o SU650. E fechando as nossas recomendações, nós temos a linha Wester Digital Blue, esses três modelos trazem um custo abaixo de R$1,00 o GB, na maior parte do seu lineup. Então, é sempre bom vocês ficarem de olho nessa relação de quanto você precisa gastar por GB adquirido. Esses três modelos que eu mencionei podem ser encontrados facilmente por menos de R$1,00 por GB. E pode ser um bom upgrade no seu PC que está meio lentinho no HD. Agora, falando das opções de M.2, principalmente em alguns notebooks mais modernos, a gente costuma ter um slot M.2 ou disponível ou até um extra, dependendo do modelo do seu notebook. Então, pode ser uma boa pedida, principalmente porque eles são bem compactos. Eles têm mais performance que a conexão SATA. Então, usar o M.2, além de dar mais desempenho, também é mais eficiente na área que você vai ocupar com ele. E os preços já estão ficando competitivos. Então, nós temos, por exemplo, a linha o Adatta Falcon, o XPG-SX600. Temos outros caras como o Wester Digital da linha Blue, o SN550 e também o Kingston NV1. Todos esses modelos já são fáceis de ser encontrados por menos de R$1,00 por GB em algumas promoções. E vão entregar bem mais performance que os dispositivos SATA. Então, fica de olho nesses caras, se você está procurando aquele upgrade, eles têm um preço bem competitivo em R$1,00 por GB. Se o seu perfil é mais exigente, nós temos também algumas recomendações de SSDs um pouquinho mais rápidos, os M.2. São caras como o Samsung 970 EVO, nós temos também o Crucial P5, os Kingston KC2000 e 2500, e também recomendamos o XPG Gaming, o S50 Lite. Esses são dispositivos que não vão entregar mais aquela relação de menos de R$1,00 por GB, vocês já vão ver os preços aumentando um pouquinho mais. Mas, em compensação, a gente está falando de SSDs com controladoras mais eficientes, com larguras de bandas mais altas. Então, depende da sua necessidade, você pode preferir um dispositivo como esse. Se você move grandes quantidades de dados, se você trabalha com texturas de grande qualidade, por exemplo, em edição de vídeo, você trabalhando com bitrate muito alto. Mas se você quer um pouco mais de largura na comunicação das memórias, puxar os dados mais rápido do SSD, esses caras têm mais performance e, claro, aí vão custar também um pouquinho mais. Mas, se você não está querendo dar um upgrade no seu PC, está de olho num Playstation 5, ou até vai dar um upgrade no seu PC, mas você tem uma bancada compatível com o PCI Express 4.0 e quer usar essa nova tecnologia, também tem alguns modelos para você ficar de olho. Então, nós temos, por exemplo, caras como o Firecuda, o 530 Series, também recomendamos o Team Group A440, o XPG Gaming S70 Blade, o Crucial P5 U Plus e também tem o Samsung 980 Pro. Todos esses dispositivos são compatíveis com o PCI Express 4.0, sobem bastante a largura de comunicação, mas, em contrapartida, são bastante caros. Então, é só para você que está focando realmente em usar a largura, a capacidade de transmitir dados do PCI Express 4.0 ou os donos de um potencial Playstation 5. Lembrando que é um requerimento do videogame, ele não aceita você ligar um M.2 que opera em PCI 3.0, ele simplesmente mostra uma mensagem de erro, como a gente já mostrou em um artigo um tempo atrás, e não aceita o uso. Você precisa de um SSD em PCI 4.0. É uma tecnologia recente e tem um custo mais elevado. Então, fica de olho que esse está longe de ser R$1 por GB, vai ser difícil você achar esse valor. Outra coisa que eu recomendo ficar de olho é essa tecnologia também aquece mais o chip, que nós já estamos falando de realmente muito mais performance, é recomendável você colocar algum nível de dissipação de calor. Seja ali aquele próprio metalzinho que vem em muitas placas-mães, você pode usar ele para ajudar a dissipar calor, ou você vai pôr no seu Playstation, comprar um M.2 que já venha com um heatsink, com alguma estrutura de dissipação, ou comprar em separado, para garantir que o seu SSD vai ter mais durabilidade. Não vai impactar tanto assim em performance, vai ser difícil você manter ele em estresse por tanto tempo, mas eu recomendo você resfriar o seu SSD para melhorar principalmente a longevidade. Afinal, a gente não quer comprar e logo na sequência perder seus arquivos, ou ter que comprar um SSD novo. Então, eu recomendo vocês manterem as temperaturas desses dispositivos high-end sob controle. Bom, galera, espero ter ajudado vocês na escolha de SSDs. Esses dispositivos realmente são, talvez, o upgrade que vocês deviam já ter feito no seu computador, se não fizeram ainda, pela sua saúde mental, de não ficar olhando o desktop e carregar lentamente o Windows. Então, espero que com essas dicas vocês consigam encontrar o modelo que mais se encaixa com o seu computador. E para mais dicas, nós temos uma série de vídeos, então, temos ensinando como escolher um processador, placa de vídeo, placa-mãe, esses vídeos, se não for no ar, vão entrar em breve, então assina o canal, fica de olho por lá que vai aparecer. E também, na quinta-feira, aí, véspera de Black Friday, nós vamos fazer uma live aqui no Adrenaline. Então, ao vivo, vamos junto com vocês procurar as melhores ofertas, bater um papo no chat, tirar as dúvidas que podem surgir ao longo do caminho. Então, fica de olho que quinta-feira a gente vai entrar ao vivo e a gente se encontra por lá. Galera, até uma próxima. Tchau, tchau! E aí